Ela não consegue dormir Ela está sozinha em casa Seu medo diminui Se a porta está trancada Se vira com o próprio nariz Quebra-prato, cesta com raiva Ela não consegue sair da sua casa Ela foi passear Com a cabeça em todos os lugares Do quarto pra sala Debaixo da cama Ou em outro planeta Ela foi passear Ela foi passear Com a cabeça em todos os lugares Do quarto pra sala Debaixo da cama Ou em outro planeta Vem estrelas na parede Troca bastante Troca bastante da sala E a noite prepara A noite prepara o completo E deixa o quarto azul Deixe o quarto azul Deixe o quarto azul Deixe o quarto azul Deixa o quarto azul Deixa o quarto azul Deixa o quarto azul Deixa o quarto azul Ela não consegue dormir Ela está sordinha em casa Seu medo diminui Se a porta está trancada Se vira com o próprio nariz Quebra pra tossista com raiva Ela não consegue sair da sua casa Ela foi passear Com a cabeça em todos os lugares No quarto pra sala Debaixo da cama Ou em outro planeta E então Você... 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 E aí Obrigado.